Na última semana, o deputado Adelino Folador entregou a ordem bancária no valor de 15 mil reais através de emenda parlamentar para a estruturação da rádio comunitária de Santa Luzia do Oeste. Em reunião com diversos pecuaristas de Rondônia, o deputado falou sobre o plano de retirada da febre aftosa, fundagro e a questão da criação da delegacia de assuntos de roubo em propriedades rurais. Através de emenda do deputado Adelino, o prefeito de São Felipe do Oeste assinou o convênio de 50 mil reais para compra de medicamentos. Vereador Ilson Félix agradeceu o deputado pela emenda destinada ao município de Jaru. E agradecer, agradecer pela emenda de 53 mil 730 mil reais que você está levando para o nosso município de Jaru. Jaru está muito agradecido com essa emenda que através de três tubo-ármicos, alguns dias atrás, eu vi a Vossa Excelência fazendo esse trabalho lá em Colina Verde, levando esse tubo para a Colina Verde e agora Jaru está sendo contemplado com esse tubo para o município de Jaru. Muito obrigado, Jaru está contente com a sua emenda no município. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você!